E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Francisco Porfírio, sou professor de filosofia e na aula de hoje a gente vai falar sobre os sofistas. Os sofistas, a gente já falou a respeito deles na aula de Sócrates, né? Sócrates, ele era um inimigo ali dos sofistas, né? Ele não concordava com a tese dos sofistas, mas eles estão inseridos ali num contexto quando a cosmologia dos filósofos pré-socráticos, né? Aquela tentativa de encontrar ali um arqué, um princípio para a formação de toda a natureza, já não era mais tão emergente. Aquilo já havia sido ali de certo modo superado, já havia vários olhares, uma certa produção sobre aquele primeiro momento da filosofia. A democracia também nesse período, ela era ali recém-surgida na Grécia, então cada vez mais precisava-se de pessoas aptas a participarem da política, né? Os cidadãos, aquele que podia participar da política, lembrando que o conceito de cidadania nesse período na Grécia ele era restrito, né? Ele era restrito a homens, cidadãos atenienses, né? Filhos de pais atenienses, que fossem livres, não poderiam ser escravos nem por dívida, nem por guerra. Então, essas pessoas que estavam aptas a participar da política, elas deveriam estar bem preparadas para isso. Elas precisariam saber falar em público, né? Porque a democracia, na Grécia antiga, como era uma democracia participativa, ou seja, as pessoas participavam, os cidadãos participavam diretamente, eles se reuniam numa praça pública chamada Ágora para defender as suas ideias, para defender aquilo que, os rumos que eles achavam que a sociedade deveria tomar. Então, para isso, você precisa de uma pessoa preparada, uma pessoa que saiba falar bem, que consiga convencer os outros, né? Através do seu discurso, que saiba argumentar bem, que tenha um apelo, né? Para as emoções das pessoas, né? Então, esse momento aqui é crucial, esse contexto é crucial para o surgimento dos sofistas. É pela demanda por bons oradores que surgem, então, os sofistas. A palavra sofista significa sábio, porque as pessoas estavam enxergando eles e eles mesmos se intitulavam sábios. Eles eram bastante eloquentes, eles propunham ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa, eles sabiam falar sobre tudo, só que, na verdade, isso era a impressão que eles passavam, né? O que eles estavam ali fazendo, na verdade, eram utilizando técnicas de persuasão, né? Através da retórica, através da persuasão, do convencimento pela emoção, ou quando eles identificavam no interlocutor uma passividade, eles aproveitavam aquilo para tentar submeter aquela pessoa ao seu discurso. Nunca eles venciam um debate realmente pela razão, ou melhor, quase nunca, né? Porque, certas... Quando um sofista, ele conseguiria, né? Um bom sofista, como a gente vai ver, como o Gorgias, ele conseguiria convencer alguém de algo absurdo. Sim, mas ele não ia utilizar argumentos lógicos, mas ele ia utilizar ali técnicas, né? Para isso. E é por isso que Platão, que Sócrates, considera os sofistas enganadores, que não devem ser valorizados como eles foram valorizados na época. Os sofistas, então, poderiam convencer uma pessoa que existiam características contraditórias em um mesmo objeto ou fenômeno, né? Ele poderia dizer, ora, que algo era bonito, ou que algo era feio, ou que algo era bom ou ruim. Eles poderiam convencer que algo era ou não era aquilo, né? Uma cadeira é uma cadeira ou não é uma cadeira, ou a democracia é isso que está acontecendo ou não é isso que está acontecendo, não importando o fato ou a verdade do fato, a verdade daquilo que era dito. Eles, então, manipulariam a linguagem, através da retórica, para convencer as pessoas. Por isso, eles diziam ser portadores de um saber universal, porque, nesse movimento, eles conseguiriam ali entender e ensinar sobre qualquer coisa. E uma característica interessante é que eles ensinavam, eles eram uma espécie de professores de retórica, e eles ensinavam somente a quem podia pagar, porque o objetivo deles era passar esse conhecimento para quem fosse utilizá-lo na política, e, geralmente, quem estaria ligado ali à política na época fazia parte ali de uma pequena... de um pequeno... era uma política democrática, mas acabava que ela ficava nas mãos de um pequeno grupo que, por conseguinte, tinha ali um certo poder aquisitivo. Então, os sofistas não eram nem um pouco bobos, né? Eles aproveitavam e cobravam por seus ensinamentos. Alguns sofistas famosos na época foram Ípias, Pródico, Antístenes, Trasímaco, Górgias e Protágoras. Alguns desses nomes até aparecem nos diálogos socráticos, mas nós vamos falar de dois aqui em especial, que são o Protágoras e o Górgias, que ficaram mais famosos, mais conhecidos. Primeiramente, o Protágoras. Ele é considerado o primeiro dos sofistas, ele foi um homem, na sua época, muito bem sucedido, muito famoso. E, para os sofistas, a gente tem que levar em consideração que, para os sofistas, em geral, o momento, a vivência do agora, a vivência física, ela é muito mais importante do que uma vida pós-morte, né? Porque, se a gente for considerar, por exemplo, o caso do Górgias, que a gente vai ver daqui a pouco, para ele, nenhuma... não existe divindade, não existe nenhum laço, nenhum vínculo que te mantenha ali vivo após a morte. Então, para eles, essa vivência do agora era importante. Então, o que eles faziam, né? Eles faziam para ter uma vida boa aqui, para ter uma vida boa agora. E a fama que eles tinham, o dinheiro, proporcionava essa vida boa que eles buscavam. O Protágoras, ele é considerado um extremista do subjetivismo. O que é isso, né? Esse subjetivismo. Subjetivismo é considerar que tudo que há, esse subjetivismo extremista, é considerar que tudo é subjetivo. Que não existe nenhum tipo de verdade, nenhum tipo de elo norteador, de norte para a verdade, né? Ele considerava que o homem é a medida de todas as coisas. O que isso significa? Significa que o homem, o ser humano, ele tem quereres, ele tem vontades, né? Então, ele deve fazer aquilo que ele quer. Ele é a medida daquilo. Depois, ele quer com as consequências daquilo. Mas, ele é, o padrão de correção é a própria pessoa, tá? Então, isso acaba nos levando a um relativismo que a gente chama de relativismo moral e de relativismo epistemológico. Por quê? Porque não há nenhuma verdade, não há verdade absoluta. Se não há verdade absoluta, não há nenhum conhecimento que seja extremamente, que seja essencialmente verdadeiro. Então, ali, não há um conhecimento certo científico. Por isso, o relativismo epistemológico, né? Porque diz respeito de uma episteme, de uma ciência. E o relativismo moral, porque se a mim é permitido tudo, né? Eu posso fazer tudo o que eu quiser. Então, eu não preciso de uma moral que me guie, que me diga o que é certo e o que é errado, porque, para ele, não existiria esse certo e esse errado. Que guiaria, que me guiaria, né? Guiaria as minhas ações, seria justamente a minha vontade. Para Gorgias, outro sofista, não existiriam virtudes nem moral. Não existe isso do bem e do mal, do que é o bem e do que é o mal. Mas somente a persuasão, né? A pessoa capaz de convencer aquilo que é bom ou que é ruim, que é o bem ou que é o mal. O Gorgias, ele escreve o seu chamado tratado sobre o não ser em resposta a Parmênides, né? Vocês podem conferir lá na aula sobre Parmênides, que o Parmênides vai dizer que o não ser, ele é impossível, ele não existe. Tudo aquilo que existe, que a gente tem acesso, é o ser. Gorgias vai dizer que não. Justamente que a gente pode falar sobre o não ser, que não existe essa de algo, isso é assim, né? Isso vai depender, né? Algo ser ou não ser vai depender ali da capacidade de um sofista, de um orador, de mostrar para a pessoa, para as pessoas, que aquilo é ou não é algo. Então, nesse sentido, Gorgias também, ele vai bem ao extremo, porque ele diz que não existe nada de real, não existe o real. E se nada existe realmente, o homem, ele não pode conhecer verdadeiramente as coisas, ele não pode conhecer verdadeiramente nada, tá? Então, mesmo que algo exista e possa ser conhecido, seria impossível comunicar às outras pessoas esse conhecimento, porque não há o real, não há o verdadeiro, mas há somente uma maneira de enxergar aquelas coisas, enxergar os objetos e tentar convencer as pessoas da minha impressão sobre isso. E é por isso, então, que Gorgias é considerado um sofista cético niilista, ele está ali lado a lado com o ceticismo niilista, ou seja, um ceticismo cético, aquele que não acredita, aquele que suspende o seu juízo, deixa de acreditar. E niilista, essa palavra niilista, ela vem ali do latim nihil, que é negação, que é não, é a negação de algo, é o não há, ou não há algo. Então, para ele, esse ceticismo niilista, ele tem a ver com esse negar que exista qualquer coisa real, não existe o real, não há o real. E nisso também não há nada de definitivo, o importante é o que me satisfaz enquanto eu estou vivo, porque, segundo ele, o ser humano era um ser efêmero, os animais, as pessoas são seres efêmeros, passageiros. E nada a gente leva, segundo ele, não existia aquela travessia para a morte, uma continuidade da vida. Então, o que importava era as pessoas se satisfazerem, enquanto elas estavam de passagem aqui na Terra, porque depois disso, para eles, não teria nada. e aí é que entra a questão da argumentação, da retórica. Para se conseguir o que quer, você precisa convencer as pessoas do que você quer. É por isso que eu gosto sempre de brincar que os sofistas, eles eram uma espécie de advogados, lá na Grécia Antiga, já existiam advogados nessa época. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Em caso de dúvida, é só acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. E até a próxima!